Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Vou voltar na TV! Abre a porta! Tu és muito fofinho! O quê? Oh, olha a pena! Olha a pena que eu peguei! Games! Ninguém se aproxima desta porta até as autoridades chegarem Achas que poderá ser? É o Mike? Mas ele pode morrer! Espera, James Nós podemos ajudar Deixa isto com o velho Mestre das vendas Temos de esperar, não podemos fazer mais nada Don Carton, vendedor Hoje é o vosso dia de sorte Quantas vezes vocês já fizeram a seguinte pergunta? Prendam-no Perdão? Contra a parede! Perdas afastadas! Importa-se! Que? Sullivan! Não se atreva! Sullivan! Não se atreva! Não se atreva! Mike? Mike? Olha ele! O urso! Está ali o urso! Não se atreva! Não se atreva! Não se atreva! Ah Ah Mike! Anda, vamos saís daqui, amigo! A culpa foi toda minha. Desculpa. Tinhas razão. Não tenham medo de mim. Eu fiz tudo como devia. Eu queria isto mais do que ninguém. E achei... Achei que se quisesse o suficiente, podia mostrar a toda a gente que... que o Mike Wazowski é um monstro especial. Mas, afinal... não sou. Oh, Mike, eu sei como te sentes. Por favor, chega de conversa. Tu não sabes como é que eu me sinto. Mike, tem calma. Monstros como tu têm o que querem. Não precisas de ser bom. Podes fazer as neiras uma e outra vez, que o mundo inteiro adora-te. Mike! Tu nunca vais saber o que é falhar. Porque tu foste sempre um Sullivan. Sim, um Sullivan. O Sullivan falhou todos os testes. Aquele que foi expulso do programa, aquele que teve tanto medo de desapontar toda a gente que fez batota... e mentiu. Mike, eu não sei como é que te sentes. Mas não foste o único a falhar aqui. Eu sou assustador, Mike. Mas muitas vezes... sou eu quem tem medo. Por que é que não me disseste isso antes, Sally? Porque... antes não éramos amigos. Por aqui! Por aqui, por onde? Por aqui, por aqui! Sally! Não! Eles ainda estão! Até as autoridades chegarem, não mexemos nesta porta Não! Não pode fazer isso! Não! Basta! Quero esta sala vazia de imediato Não! Não pode fazer isso! Não pode ligar a porta! Temos de sair daqui Deixa-os vir! O quê? Se os assustarmos, mas assustarmos a sério Podemos gerar gritos suficientes para abrir a porta deste lado Mas que conversa é essa? Eu li todos os livros sobre Jesus esquisito e isto resulta Eles são adultos, eu não sou capaz É assim, só tens de me seguir